Avistei duas novinhas, vou chamar desenrolar Arrastei ela pra treta, putaria, putaria, putaria Vai rolar, putaria, vai rolar Pega essa puta daqui, que eu pego essa puta de lá Pega essa puta daqui, que eu pego essa puta de lá Ela gosta dos mais vistos, dos amigos proibidos Colocou um DJ só porque ele é envolvido Fazer o que? Nós é o bicho Tá se coçando, vendo nós cheio de mulher Tá de bandido, né? Tá de bandido, né? Tá de bandido, né? Fazer o que? Nós é o bicho Se parar pra contar nossa história Tu escreve um livro Varar na zona norte, chama ele de marido Oi, varar na baixada, chama ele de marido Varar na zona oeste, chama ele de marido Varar na zona sul, chama ele de marido Ela vai sofrer, ela vai chorar, eu vou latar É óbvio isso, mas nunca vai foder com ninguém Como fodeu comigo Mas nunca vai foder com ninguém Como fodeu comigo O moleque tá difícil Costura é lixo Pra mim você é o mais pica danado Tchau